Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Estamos novamente com Vale a Pena Platinar, onde eu trago a análise geral de todos os troféus do jogo e passo informações úteis pra você. E o jogo que eu vou trazer pra vocês hoje é Detroit Becoming Human. E se você não é inscrito, já se inscreve aí e deixa o seu like pra não perder nenhum conteúdo desse tipo, certo? Então, bora lá! Opa! Eu acho que seu jogo está corrompido. É brincadeira. Pessoal, pra quem não tem o jogo em mão ainda, se tá em dúvida se vai comprar ou não, porque não gosta do estilo de jogo e coisas do tipo, o jogo é baseado em ações feitas por você. Você mais assiste que joga, certo? Mas os jogos desse estilo, o que mais me atraiu até hoje foi o Detroit, porque ele você interage praticamente o tempo todo com o jogo, certo? E vamos dizer que 100% das suas ações do jogo tem algo bem relevante futuramente, cara. Eu julgo o jogo umas 3 vezes com alguns finais diferentes e muda totalmente as escolhas. Não é aquele jogo meio que maquiado, fala que muda, mas só tem o meio final e nunca muda nada. Aqui muda tudo e todos os personagens principais é possível morrer. O jogo tem cerca de 40 troféus de bronze, 5 de prata e 3 de ouro. E nesses troféus são todos basicamente perdíveis. Entre aspas, porque... Como eu posso explicar isso? Cada capítulo do jogo possui... Não é totalmente todos os capítulos, mas a maioria dos capítulos possui alguns troféus de ações específicas que você faz durante a missão, certo? E alguns desse troféu, você tem que fazer algumas missões anteriores para uma missão futuramente liberar o troféu. Então vocês tem que ter muito cuidado com isso. E todos os troféus é perdível. Com exceção de o concluir a primeira missão e o de zerar o jogo. Mas, como é que se eu não pegar o troféu nessa hora certa, eu tenho que rejogar o jogo todo de novo? Não, porque o jogo possui seleção de capítulos. Como eu falei, vocês podem jogar selecionando o capítulo. Mas, alguns troféus, é necessário você jogar mais de um capítulo para liberar uma ação futura, certo? O tempo de gameplay da campanha do jogo pode variar entre 8 a 12 horas. Mas, para obter a platina, você vai buscar em cerca de 20 a 40 horas, dependendo das suas escolhas, certo? Porque, alguns colecionáveis do jogo, que são as revistas que você vai coletando durante o jogo, são baseados em algumas ações. Porque você tem duas opções de ação. Ou você é um cara pacifista, ou você é um Android meio que agressivo, certo? E, dependendo da sua ação em específico, a missão, futuramente uma revista pode vir com a notícia que você teve antes. Se você for um cara pacifista, vai ter uma notícia pacifista, certo? E, é bem poucas revistas que tem essa variação, mas isso pode complicar bastante o seu gameplay. E, como eu tinha dito anteriormente, alguns troféus são de um capítulo para o outro. Pode variar de 5 a 6 capítulos de diferença por causa de um troféu. Aí você pode se engasgar muito nisso e prolongar muito a duração da sua platina, certo? Mas, eu recomendo que você jogue primeiramente buscando deixar todo mundo vivo e sendo um cara pacifista. Fazer o sentido na pacificação. Então, se você for um cara agressivo, vai ter outros troféus para alguns capítulos e vai ser bem chato que tu vai ter que ficar rejogando várias e várias vezes. Eu fiz a primeira gameplay sendo um cara pacifista e peguei os troféus todos de pacifista. Aí, como eu não conhecia muito o jogo, eu saí resselecionando o capítulo para poder fazer alguns troféus que é meio que dos caras agressivos. Eu gastei muito tempo repetindo os capítulos, sendo que na segunda gameplay eu poderia ter feito isso e não iria interferir em nada. Porque o único troféu que você tem que se preocupar mesmo é o de deixar todos os vivos e o Conor morrer 10 vezes. Porque, para quem não sabe, o Conor pode morrer várias vezes no jogo e que ele sempre vai voltar. Mas, se você ficar morrendo com ele muitas vezes, ele não vai ser possível se tornar divergente ou coisas do tipo. Porque algumas memórias que ele tem é perdida quando se troca de um Conor para o outro. Então, eu recomendo você deixar todos vivos, principalmente o Conor, e não deixar ninguém morrer. E, na segunda gameplay, você foca em o Conor morrer e ser um cara agressivo para pegar os troféus relacionadas às escolhas agressivas. Lembrando que, se o Marcos ou a Carrier morrer, acabou. Não tem mais gameplay com eles. Só o Conor que tem essa coisa de morrer e voltar, morrer e voltar. Até porque tem o troféu dele morrer em todas as oportunidades possíveis. Tem mais um troféu que você precisa exatamente focar bastante, que é os de Quick Time Event. Aquelas cenas durante as ações e coisas do tipo, que você tem uma sequência de botões para acertar, para decidir se você vai sair vivo ou morto. E o troféu é basicamente não perder nenhuma batalha até zerar o jogo. E não tem problema errar os comandos, errar a sequência. Você só não pode perder a batalha, entende? Porque vai ter uma sequência lá, tipo quadrado, x, bola, triângulo. E você vai ter que acertando. Se você errar uma, não tem problema. Você não pode errar muitas e acabar perdendo a batalha, ou seja, morrendo ou algo do tipo. E, para quem quer mais facilidade, no início do jogo eles perguntam. E a qualquer momento você também pode mudar a dificuldade. Se eu não me engano, é novato e experiente. O que muda de uma dificuldade para outra, Guilherme? O jogo fica mais difícil, ou algo do tipo? Ah, não. A única coisa que muda é os botões que aparecem para você pressionar. No novato, é basicamente x e bola. X e bola durante as ações e o resto é analógico, esquerda, direita, tá? O de sempre. E já no experiente, já usa quadrado, triângulo, bola, R1, R2, L1. Usa quase tudo e tem uma função que é o movimento do controle, velho. Você balançar o controle para baixo, para o lado e coisas do tipo. E isso pode dificultar bastante durante algumas batalhas. Se você estiver em busca exatamente desse troféu, eu recomendo você apertar Options e ir na seleção de dificuldade colocar Novato. Mas para você ter uma experiência de gameplay satisfatória e boa, eu recomendo jogar no experiente porque fica bem mais divertido o jogo e... Não é que muda a dificuldade, cara, mas fica bem mais emocionante. Você aperta muito mais coisas do que x e bola, x e bola. Fica muito fácil e pode se tornar o jogo até cansativo. A sua primeira gameplay que você tem que deixar todos os vivos, eu recomendo sempre procurar ser um cara amigável com os companheiros. E para você saber o seu nível de amizade com os companheiros, você aperta Options e vai ali em Diagrama, na parte superior da tela vai mostrar, tipo, se você é um cara que é amigável, se eles estão perto de você ou se estão afastados e coisas do tipo. O único personagem que eu falo com você que vocês nem precisam nem se ligar tanto é com a Amanda, que é meio que... A ela que é a chefona que manda o Colonel fazer as missões. Você só tem que se preocupar com ela até certo momento do jogo, porque senão ela pode desligar o Colonel e você... Eu não sei se perde a missão, mas você pode ser desligado por ela, se você ser um cara... Ela perceber que você é um divergente, certo? Então procure sempre ser um cara meio direto com ela e sempre ter falas de robô diante a ela. Se você tentar falar como um humano ou algo do tipo, ela vai discordar com você e vai... É possível ela desligar você. Eu não fui desligado, mas é possível, certo? E o Hank Nell Anderson, o tenente que faz o protagonista parceiro do Colonel, você tem que ter amizade com ele, porque ele... Meio que um spoiler aqui, se você for um cara muito hostil com ele, ele pode até suicidar no jogo, cara. Então procure ser um cara bem próximo dele e tentar ser o mais humano possível diante a ele, certo? Com a Cowra, você tem basicamente a Hélice e o Luthor, que é os personagens que fazem companhia da campanha da Cowra e você tem que ter uma reputação boa ruim com eles. Fiquei no seu critério, recomendo ter uma reputação boa sempre para o final de todos os vivos. Em termos de Hank, reputação de amizades e coisas do tipo, o Marcos é o personagem mais complexo, porque ele tem uma árvore de coisas a se ter amizade, coisas do tipo, maior do que os demais. O Marcos tem o Simon, a North, o Josh, e além disso tem o Jericho, que é a equipe deles, e a população. Ou seja, todas as suas ações e escolhas irão refletir em questionários da população. Eles vão saber se você é um cara agressivo ou pacifista. e isso vai determinar entre os dois finais, certo? E tem a North e o Josh, que também é ambas as mesmas coisas, basicamente. A North é do lado violento e o Josh é do lado pacifista. Mas, não se preocupe, você, sendo um cara pacifista, você consegue ter amizade com a North do mesmo jeito. Além disso, você consegue até ser amante dela mesmo, sendo um cara pacifista. Só saber falar as coisas certas com ela na hora certa, entende? Eu recomendo sempre ter um laço de amizade bom com todos, principalmente com a Hank e com a North, que é do Marcos. Os demais não se... Foda-se. Mas tem que deixar todos os vivos. E a lista de personagens que você tem que deixar vivo para pegar o troféu de todos os vivos é o Colonel, o Hank, a Kara, a Alice, o Luthe, o Jerry, o Marcos, o Simon, a North e o Josh. Se qualquer um desses morrer, cara, não se preocupe porque você perdeu o troféu. Só isso. Você tem que rejogar a partir do momento que ele morreu e seguir esse capítulo em diante. Se você jogou um capítulo, o personagem morreu, você jogou o capítulo que ele morreu e pulou para o final, não vai dar o troféu, certo? Você tem que jogar de lá o capítulo onde o personagem morreu até o final. Então, tome bastante cuidado. E, pessoal, eu acho que as minhas dicas são só essas e boa sorte aí nessa platina. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até mais. Valeu, falou, fui.